Ferro mais uma vez para a cobrança do lateral, para dentro o passe, falhou a defesa, olha só... GOOOOOOOL do Minas! Na jogada que o próprio Renato começou, você vê aí, pisou as águas, o defesa falhou, o Biel falhou. Bola para dentro, GOOOOOOOL do São José! Pelé, empata o jogo, veja só como ele vem por trás ali do Renato, passa por todo mundo, bola nele, meio de barriga, meio de peito. O talão fica ali perto da bola, cada um no seu na marcação, o Renato tentou mandar para trás, GOOOOOOOL do Minas! Gol do artilheiro Ferro em cobrança de escanteio, o Renato pisou, insistiu, ela sobrou, o Ferro bateu de bico mesmo, numa falha do Rônen ali, que deixou a bola escapar. A gente pode chamar o Renato de chulapa, porque ele é muito chulapa, olha lá. É mesmo, parece bem. Girou, passou, bateu! GOOOOOOOL! Ação! Renato, que belo gol em Minas Gerais! Anderson faz a ligação, todo mundo espera o passe, ele gira para a direita, tira a marcação, bate de bico, ela vai na gaveta do Matheus! É, o Matheus está fazendo um bom trabalho, né? Ó, e vai trabalhar de novo, atenção! GOOOOOOOL do Minas! É a vez de Henrique ampliar para o time da casa, que paralela, olha esse passe, quebrou tudo, Henrique chega na cara do Matheus e do Ibico, botar no fundo do gol. Fala de novo com o goleiro, arrisca tudo o time do São José para tentar diminuir, tem meio segundo tempo ainda, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O BOB para o São José! Enfim deu certo essa trama pela ala lá no fundo, Matheus, Roney, o passe para dentro do Pelé e o BOB na cara do gol para conferir o segundo do time paulista. Todo mundo lá na frente, 40 segundos e agora o núcleo, o Matheus para dentro! Que momento, que chance teve o time do São José com o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do time do São José, mas não deu nem para ver a bola, vamos ver de novo, ó. O Matheus participou, bateu no meio, chegou batendo, bola no alto, o Vandinho! Mais uma vez, o próprio Matheus, pisou, vem o chute, François largou! Uma, duas vezes, GOOOOOOOL! Do São José! Roney, empata o jogo a 3 segundos no final! Numa chance, uma, duas, insistindo! Vestindo! Vestindo!